Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, iniciando mais uma rotina de encomenda. E hoje, gente, é quarta-feira, finalizei a última rotina aí pra vocês. Tava gravando conteúdo lá pro clubinho e bora continuar aqui. Vou mostrar pra vocês da onde eu parei. Ó, eu tinha mostrado pra vocês que eu ia fazer essa reforma, mas aí a mamãe acabou trocando, né? Então, eu imprimi o mesmo miolo e só coloquei algumas folhinhas que ela me pediu aqui, tá? Mas é um miolinho novo. Então, já tá tudo pronto. Agora, eu vou cortar o marca-páginas e o chaveirinho. Tinha cortado todo esse papelão aqui pra fazer as caixas e já comecei a fazer as caixas, gente. Ó, fiz uma aqui e aí aqui tem as outras coisinhas, né? Eu tinha impresso, gente, esse miolinho aqui na hora de cortar. Eu não sei o que deu na minha cabeça, que eu coloquei o número errado lá na guilhotina e cortei errado. Mas eu já reimprimi, só falta refilar. E é isso, gente. Ó, o restante tá tudo aqui também. Só faltou encadernar e o chaveirinho. Mas agora eu vou cortar esse chaveirinho, marca-páginas pra poder laminar e vou encadernar tudinho. Agora, gente, já é mais de nove horas, né? Já é quase dez horas. Então, também preciso fazer janta. Mas eu queria, pelo menos, encadernar essas coisas hoje, sabe? Pra poder amanhã tá tudo prontinho. Vamos ver se eu consigo, mas eu acho que não. Porque eu preciso ir lá e fazer a janta, porque daqui a pouco o Elton já chega. Mas eu vou cortar esse daqui e vou fazendo o que dá, né, gente? Não tem como fazer milagre mesmo. Essa semana, graças a Deus, eu tô conseguindo trabalhar, tô conseguindo me dedicar bastante. Todos os dias trabalhando. Então, isso já é um ponto muito bom, né? Então, a gente vai fazendo o que dá tempo de fazer. Prontinho, pessoal, ó. Quando eu encadernar, eu venho mostrar o miolinho pra vocês, tá bom? Como é que ficou. Mas consegui bater a meta de hoje, né? Que eu queria finalizar e deixar tudo no ponto de encadernar. Se não dá tempo de encadernar hoje, tudo bem. Amanhã cedo eu encaderno. E aí, eu fiz uma caixa também. Amanhã eu já vou adiantar e vou finalizar todos os berços. Agora são 9h50, marca páginas, chaveirinho. E eu vou tomar banho, não, gente. Eu vou fazer janta agora, jantar e descansar, né? Finalizar aí meu dia com chave de ouro, mais um dia aí. Três dias que eu tô conseguindo trabalhar todos os dias. Voltei, pessoal. Como vocês viram aí, eu estava encadernando e finalizando, ó. Ficou maravilhoso esse kitzinho, né, gente? Ó, de caderno de pedidos e livro caixa. O caderno de pedidos ficou assim, ó. Marca páginas, as páginas iniciais e o pedido. Olha que lindo esse miolinho. Não lembro de quem é, gente, mas é maravilhoso. E aí, o livro caixa é esse daqui. Esse miolo é da Estúdio G19. E ele é permanente, ó. Tá vendo? Pode usar ele todo, qualquer ano aí. Pode começar a usar ele agora, né? Estamos em setembro. Pode começar a usar ele em setembro e parar de usar só em agosto do ano que vem. Então, ele é maravilhoso. Aí, aqui, o bloco. Ele é um bloquinho simples, ó. Só com as folhinhas personalizadas. E aqui, essa caderneta de saúde premium maravilhosa, gente, ó. Linda demais. Marca páginas. Página inicial. Que eu já tinha mostrado pra vocês. E aí, as vacinas ficaram assim, ó, gente. Que eu reutilizei da caderneta dela. Não sei se dá pra vocês verem, mas eu coloquei um pulacil. Tá vendo, ó? Mesmo assim, ó, quase pegou, mas não pegou. Deu certinho, ó. As duas de vacina eu coloquei e pulacil. E aí, ficou perfeitinho. Essa dica foi as meninas do clubinho que me deu. E é isso, gente. Finalizada essa remessa. Agora, pra próxima remessa, tem as caixas cartonadas, né? Que eu vou finalizar. E novos cadernos e agendas, gente. Tenho bastante agenda 2025 pra fazer. Tenho dois clientes que têm agenda do... Eita, gente, esse cabelinho aqui, hein? Tenho dois clientes que têm agenda 2025. E eu tô usando também, pras minhas agendas de 2025, o miolinho da Estúdio G19. Que eu acho maravilhoso. Mas é isso, gente. Agora eu vou ter que tomar um banho, né? Tá calor demais, o calor chegou de novo. Porque eu vou lá na cidade pra fazer... Pra passar no exame, né? Pra eu renovar minha carteira de motorista. E aí, eu vou ter que ficar lá já. Até a hora que o João Miguel sair da escola. Porque não compensa eu voltar aqui, depois voltar lá. Então, eu já fico lá pra pegar ele na escola. E é isso. Daí, depois eu volto aqui. E aí, depois eu vou ter que ficar lá. Voltei, gente. Como vocês viram aí, tava fazendo ali a metade das caixas, né? Do bercinho. E agora eu tava fazendo aqui um kitzinho pra meu ex-versário. Minha cabeça tá doendo muito, gente. Muito. De tanto eu tossi. Eu passei a tarde toda, gente, lá na cidade. Que eu fui resolver as coisas. Aí, eu acabei ficando lá, né? Pra poder trazer o João Miguel embora da escola. E eu só cheguei e já era seis e pouco. Vou mostrar aqui pra vocês o que eu tava fazendo. Ó. Aqui tem o kitzinho que ela me pediu. Ela me mandou o modelinho que ela queria. E aí, eu me inspirei nele pra criar pra ela. Com a fotinha do bebê, né? Enquanto eu estou assistindo série aqui, gente. E aqui, as caixas, né? Metade estão aqui, né? Eu fiz seis. Um pouquinho mais da metade, né? E aí, falta fazer o lado aqui, ó. Mas, eu vou fazer primeiro... Cada parte de um... Não, como se diz, gente? Vou fazer por etapas, né? Então, primeiro eu fiz isso. Aí, eu vou finalizar, né? Todas desse jeito. E depois, fazer as tampas. E também vou embalar. Porque esse aqui eu vou enviar amanhã. Esse aqui eu vou entregar amanhã. Esse aqui também. Então, eu tenho que embalar. Mas, agora já está um pouquinho tarde, né, gente? Já é nove e vinte. Aqui, né, gente? Tem o relógio. Nove e dezenove. Acabou de me responder aqui a minha cliente, ó. Que amou. Então, é só imprimir. E é isso, gente. Só que eu tenho que fazer janta também. Eu vou tomar um de pirona pra passar a dor de cabeça. E continuar aqui. Bom dia, pessoal. Daí, ficou assim. Aqui tem um... Uma bandeirolinha dela também. E aqui, o topinho de docinho de bolo. Mas, eu não tenho, gente, o mexedor de café. Então, o Ayrton foi lá numa consulta dele. E eu pedi pra ele trazer pra mim. Aí, ele vai trazer. Eu vou colar rapidinho e embalar pra ele poder levar. Mas, é isso, gente. Graças a Deus, cestou aí, né? Manhã, sábado, domingo. E essa semana, eu fechei com chave de ouro, gente. Graças a Deus. Tô muito feliz que eu trabalhei a semana toda. Gente, vocês viram aí, né? Como eu acordei animada. Mas, ao longo do dia... Vocês podem ver pela minha voz de... Aquela mulher da Top Term, gente. Ao longo do dia... Eu fui... Sabe? Não aguentei fazer nada hoje, gente. Nada. Vocês sabem que eu tô tossindo, né? Uns dias aí. Por causa desse tempo seco. Eu sinto tudo seco. Por causa da fumaça. Tá com muita fumaça aqui, gente. Aqui na redondeza da minha casa, eu acho. Não sei. E... Aí, ao longo do dia, começou a doer minha cabeça. Começou a doer aqui. E eu começo a sentir aqui tudo inchado, sabe? Fica vermelho e inchado. E aí, eu já sei que a minha sinusite atacando, gente. Daí, teve uma hora... Acho que foi depois do almoço. Eu tive uma crise de tosse. E meu nariz na hora entupiu, sabe? Ficou todo congestionado. E aí, eu já sei que é a sinusite. E aí, eu tomei um remédio que eu já tô acostumada. Porque eu sempre tenho isso, né? É só mudar o tempo. Ou... Um cheiro diferente. Um negócio... Ai, gente. E aí, eu tomei remédio. E... Não consegui fazer nada, gente. Não tô sendo realista com vocês. Deitei na cama. E eu não consegui dormir. E não conseguia levantar. E aí, chegou... Eu não consegui nem levar o João Miguel pra escola hoje, gente. E aí, chegou umas quatro e pouco. Aí, eu dei um cochilinho de 30 minutos. Eu sei que é 30 minutos, gente. Porque meu relógio mostrou. Porque meu relógio mostrou. E acordei. Mais mole ainda. Aí, eu pensei... Não. Vou tomar um banho. Vou lavar meu cabelo. Vou me reerguer. Porque sempre assim, gente. Acontece isso comigo. Aí, eu tomo remédio. Durmo. Acordo bem. Sabe? Minha voz ainda não tá boa. Mas, eu quero trabalhar. Quero finalizar os berços da caixa, gente. Falta mais cinco, né? Então, finalizar o berço pra começar a tampa. Mas, é isso, gente. Eu vou finalizar esse vídeo. Minha voz, quando fica assim, eu fico muito irritada, gente. Porque é muito chato. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho dos meus dias. Eu acho que semana que vem também vai ser vídeo. Três vídeos na semana, tá, gente? Segunda, quarta e sexta. Porque eu tô conseguindo me organizar melhor assim. Tá bom? Não vai ser todos os dias. E é isso, gente. Deixa um like. Deixa um comentário. Deus abençoe muito, muito, muito o final de semana de vocês. Esse sextão meu não tá tão animado. Mas, graças a Deus, estamos aqui, né, gente? Firmes e fortes. Isso é algo que acontece com todo mundo, né? Todo ser humano acontece isso. Então, tá tudo certo. Logo, a gente tá de boa de novo. E é isso. Fiquem com Deus e tchau!